Boa noite. Índios Kayapó de Mato Grosso que vivem na região onde caiu o avião da Gol em 2006 serão indenizados pela companhia em 4 milhões de reais. O acordo extrajudicial entre a empresa aérea e lideranças indígenas foi intermediado pelo Ministério Público Federal. Os destroços do avião da Gol se espalharam por uma área de 20 quilômetros quadrados, incluindo uma parte do território dos índios Kayapó. O acidente ocorreu em 29 de setembro de 2006. O voo 1907 da Gol ia de Manaus para Brasília quando foi atingido por um jato Legacy que voava em sentido contrário. 154 pessoas morreram. Os índios pediram uma compensação por danos ambientais, materiais e imateriais. Eles acreditam que o espírito das vítimas ainda continua na área do acidente e, por isso, não podem usar a terra para caçar, pescar e morar. Os índios Kayapó construíram uma nova aldeia longe do local da tragédia. Os índios vão receber 4 milhões de reais da Gol dentro de 60 dias. O acordo extrajudicial foi intermediado pelo Ministério Público Federal. O dinheiro será entregue ao Instituto Raoni e deverá ser usado na construção de casas, posto de saúde e também na compra de remédios. A FUNAI e o Ministério Público vão fazer a fiscalização. Pelo acordo, a Gol deixa de ser responsável pela remoção dos destroços do avião, limpeza da área, realização de estudos ou compensação adicional aos índios.